Quero mostrar pra vocês nesse vídeo 15 peças de armadura de todas as classes, praticamente, tá? Pra você não precisar gastar o seu suado dinheiro aqui em Dragon's Dogma, pra você guardar pro NG+, pra outras coisas, tá? Tem várias peças legais que a gente pode pegar de graça pelo mapa do pós-jogo, ok? Então vamos começar. Só quero recomendar uma coisa antes de começar, que é assista um vídeo inteiro antes de segui-lo, porque tem muita peça que tá próxima uma da outra e eu fiz separado por categoria de classe, então fica mais fácil se você assistir tudo, ver onde tá as mais próximas e ir pegando, tá? Bom, vamos começar aqui com a armadura completa do ladrão, que é essa armadura meio ninja, muito bonita, por sinal. Pra mim, uma das mais bonitas aí pra jogar de ladrão, fica bem estilosa. E bom, vamos começar com as localizações, tá? Bom, a primeira localização da primeira peça, a gente vai encontrar exatamente aqui, bem próximo, onde a gente encontra a medusa, tá? Só que aqui, próximo à ponte, tá vendo? Você vai encontrar um inimigo aqui, tá meio escuro que eu tava sem lanterna, mas você vai encontrar um inimigo bem aqui no cantinho que eu tô mostrando, você vai bater nele e ele vai dropar pra você a primeira parte da armadura do ladrão, tá? Então você vem aqui, pega nele e você vai pegar aqui o peitoral. E bom, a próxima peça vai ficar aqui nesse ponto do mapa, tá? Bem aqui. E você... aqui é fácil, aqui é só você achar esse baú e abrir e pegar. Bem simples, na verdade, aqui. Agora, a próxima peça vai ficar um pouco distante, vai ficar lá na Vila Sem Nome, no Vilarejo Sem Nome, bem aqui. Mais especificamente, nesse canto do Vilarejo Sem Nome, onde não tem água mais, né? Então você vai encontrar mais um baú dessa vez, com a máscara do ladrão. E agora vamos para o nosso próximo set de armaduras, que dessa vez é o conjunto do lutador, que é o conjunto do monarca, né? É muito bonita essa armadura. Ela tem um estilo bem bacana pra você que gosta de jogar de lutador. Então vamos começar com a localização também dessa aqui. Bom, a primeira peça vai ficar localizada aqui, perto de Vanworth. Bem aqui nessa região Sem Água, você vai encontrar um dragão. Dessa vez você precisa matar o dragão pra que drope, ok? E, bom, é só você matar o dragão que vai pegar a primeira peça, que no caso é o peitoral, tá? E agora vamos para a nossa próxima parte, que vai ficar localizada exatamente aqui, ok? Aqui é um pouco mais simples de adquirir essa peça. Basta você seguir pra essa parte aqui de baixo, tá vendo? Onde vai ter umas estruturas. Essa parte vermelha, essa área vermelha, é muito ruim de enxergar, mas você vai tomar como referência esses pilares aqui. E você vai encontrar uma caverna, tá? Bom, entrando na caverna, você vai explorar um pouquinho e você vai achar um baú logo de cara pra pegar aqui as pernas. Bem simples também. E a terceira e última parte do lutador a gente vai encontrar nesse cantinho aqui, bem aqui. Aí é só você ir lá, você vai ter que descer um pouco a região e vai encontrar um baú aqui também. Só pegar. Bom, agora vamos para a nossa próxima armadura, que pra mim é a mais bonita de todas, que é a do Warrior, né? A gente vai pegar a armadura dominante, muito bonita. Tá passando aí as estatísticas dela. E cara, essa armadura pra mim, ela ganha de todas em questão de visual. Ela é muito bonita. Bom, o local dela é o seguinte. A gente vai encontrar a primeira parte aqui, nessa região, tá? A gente vai ter que descer um pouco e, bom, você vai descendo ali, você vai encontrar facilmente o baú. É sempre nas áreas que estão sem água, que as armaduras estão, tá? E, bom, a segunda peça vai estar aqui perto de Venom Wharf, novamente. Dessa vez a gente vai precisar enfrentar um inimigo que fica aqui. Dessa vez é uma quimera, ok? Ela vai estar aqui e você vai enfrentá-la simplesmente. E, quando você finalmente derrotá-la, ela vai dropar pra você a peça que falta da armadura, tá? E, bom, agora a gente vai pra próxima parte, que é o capacete. O capacete a gente vai encontrar aqui nessa região, tá? Bem aqui perto dessa ponte que a gente vai vir. E, bom, andando por aqui, você vai notar que bem no cantinho, bem lá no fim da ponte, tem aqui um baú, tá? O problema é que essas partes vermelhas e eu tava sem lanterna é muito ruim de enxergar, mas você vai ver como referência a caverna, vai ser fácil de encontrar. Se você achar esse inimigo antes de encontrar a caverna, saiba que ele dropa mais uma armadura, tá? Que é uma armadura de mago dessa vez e ilusionista, ok? E, bom, nossa próxima peça de armadura dessa vez é de feiticeiro. A gente vai encontrar ela um pouco a mais pra cima aqui nessa região. Agora, o restante das armaduras não tem armadura completa pra pegar no mapa, pelo menos segundo a wiki e alguns vídeos da gringa, tá? E você vai enfrentar esse inimigo aí e você vai conseguir mais um set de feiticeiro aqui. Ainda mais um peitoral de feiticeiro, na verdade, tá? O próximo é de lanceiro místico, que a gente vai encontrar a túnica. Que ela é muito bonita, só o peitoral vale muito a pena. Você vai encontrar ele aqui no meio, a gente vai precisar enfrentar mais uma vez mais um dragão, tá? Ele vai estar ali no meio, tranquilo. Você vai enfrentar ele de novo e ele vai dropar pra você a armadura do lanceiro místico, ok? E, bom, a próxima peça agora é do arqueiro mágico, que é a cota de escamas do deus bestial. Que ela é muito bonita também, toda preta, bem interessante. E, bom, pra gente pegar ela, a gente vai pegar ela bem próxima, onde a gente pegou a armadura do lanceiro místico, que vai ficar bem aqui nesse cantinho, ok? E, bom, só você entrar neste local, mas aqui é uma caverna grandinha até, e você vai explorar a caverna até você achar uma área mais aberta, onde vai ter um golem ali no meio. Esse golem vai estar com a peça da armadura que você precisa para arqueiro mágico. Essa área tem alguns baús, então eu recomendo que vocês explorem. Tem, inclusive, pedra-barca aqui também. Então, não essa área, mas a área da caverna, tá? Mas aí você derrota o golem e pega a armadura aí do arqueiro mágico. Agora, a gente vai pegar essa roupa de feiticeiro também, que a gente vai encontrar lá no Templo Abissal. No Templo Abissal, a gente vai encontrar uma área para entrar, uma caverna para entrar bem aqui onde eu estou mostrando. Você vai achar um caminho bem aqui, onde vai ter várias portas que vai te levar direto para a prisão que seria, né? Você vai descendo por aqui e você vai seguindo até você encontrar uma porta aberta, onde vai ter uma caverna cheia de esqueletos. Seguindo mais um pouco, você vai encontrar mais uma peça. Nesse caso, eu já tinha pego, então ela vai estar aqui, ok? A próxima peça é essa aqui, que ela serve tanto para feiticeiro, mago e ilusionista. A gente vai encontrar a partir desse ponto também do Templo Abissal, tá? Seguindo por esse caminho, onde vai ter uma porta e vai ter algumas escadas. Então, olhe com atenção onde eu estou no mapa, que você vai achar com facilidade, tá? Você vai subindo as escadas, você vai encontrar um corredorzão vermelho aqui, né? Que está essa área vermelha e você vai encontrar aqui outro baú com essa armadura. Está nesse pano, na verdade, né? E bom, agora a gente vai encontrar aqui o traje do Arque Conjurador. Que a gente vai encontrar bem aqui em Bakbatal. Basicamente, quando a gente evacua Bakbatal, tem um dragão bem próximo. E esse dragão, ao ser derrotado, dropa para a gente o traje do ilusionista, tá? Para você poder pegar, você que gosta de jogar de ilusionista. Esse aqui está um belo traje. E por último, um capacete de arqueiro. Infelizmente, não tem, pelo menos até o momento, a armadura completa do arqueiro. A de graça, no caso, né? E você vai encontrar esse capacete, é bem aqui. Perto da Vila dos Elfos. E é literalmente você só descer este local que eu estou mostrando aí, tá? E você vai encontrar, através das pedras aqui, um baú bem ali embaixo, tá vendo? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau!